Meus amores, antes de você ir para o vídeo, eu peço que você comente nesse vídeo, curta esse vídeo e se inscreva no canal para ajudar a mana de vocês a crescer. E toda vez que você curte o vídeo, o YouTube entende que você gostou e ele começa a jogar esse vídeo para outras pessoas assistirem, tá? Bora lá para o vídeo. Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E no vídeo de hoje, a mana de vocês, gente, vem trazer 20 cabelos cacheados para você. Opções, tá? Para você quiser usar, para você ver qual deles se encaixa mais com vocês. Sempre tem comentários aqui no canal me perguntando, Carol, qual cabelo cacheado você me indica? Carol, qual cabelo cacheado tem curtinho? O cacho mais aberto? O cacho isso? Marca tal? Marca Y? Então, gente, eu fiz uma lista com 20 cabelos cacheados, tá? Eu não vou colocar todos os que eu coloquei aqui no canal, porque aí o vídeo já está aqui. Se a pessoa quiser ver mais aprofundado algum modelo que já tem aqui no canal, ela pode estar olhando aqui. Na lista eu procurei modelos, tá? Que são bons, tá? E que eu ainda não coloquei aqui no canal, entendeu? Então, ficou uma coisa extensa. Uma ampla, tá? Uma ampla, como é que fala? Uma vantagem para vocês procurarem cabelos. Eu também separei alguns modelos curtinhos, porque tem muita gente que fala Ah, mas eu não gosto de cabelo cacheado muito grande. Eu gosto de modelos curtos. Também separei alguns modelos curtinhos também, tá, gente? E eu vou começar, gente, falando, gente, do IP. Vou deixar aqui para vocês, tá? O IP, gente, ele é ótimo, maravilhoso e ele também tem aqui no canal e vocês já sabem disso. E também vou falar também sobre o Lindona, gente. Eu também amo esse cabelo, mas ele é aquele. É aquilo, né? Ele é lindo, porém o cacho dele é muito fininho. E para usar ele tem que ter... Olha, tem que ter a paciência de estar ali todo dia desse jeito, porque se não ficar ali todo dia com ele, já era, tá? Vamos lá agora para outros cabelos. Ó, gente, eu também deixei também aqui listado para você esse cabelo aqui, o Miami, tá? Ele é um cabelo orgânico. Vou deixar aqui para vocês verem. O bom que eu vou deixar todos eles aqui é que depois vocês podem estar printando, tá? Ou procurando até mesmo na internet. Lógico, se vocês quiserem gostar, ver a mais aprofundada, ver de outros cabelos, como é que fica na cabeça das pessoas. Aí vocês podem estar, tá? Vou deixar esse cabelo aqui também, o Musa. Ele é um bio, tá? Vou deixar, gente, esse aqui também, o Doína. Tá aqui, eu não sei se pronuncia assim, Doína. Doína? Enfim, gente, mas eu vou deixar aqui para vocês verem, tá? Vou deixar esse aqui também, o Vivian, que também é um cabelo muito, cara, muito lindo. Muito lindo. O cacho dele não é muito fechado? É um tipo de cacho que eu gosto, tá? Vou deixar também aqui, gente, o Leila XL. Vou deixar aqui para vocês verem também. Leila XL. Tá? Vou deixar, gente, o Maui. Para quem você... Ó, o Maui, eu posso dizer, por minha experiência própria, eu já usei. E é ótimo. Eu amo ele, gente. Tá? O meu rabo de cavalo, aquele que eu fiz... Primeiro que eu fiz aqui no canal, foi com ele. E eu tenho ele até hoje. Tá? Vou deixar esse aqui também, o Fátima. Que ele é um bio, tá? Vou deixar aqui também para vocês verem aqui, o pacote, o Fátima. Vou deixar também esse daqui, gente, o Juju, tá? Aqui para vocês, ele é um orgânico. Vou deixar aqui do lado para vocês verem. Vou deixar esse aqui também, o Fogosa. Ele também é uma bio, tá? Esse Fogosa aqui também, tá? Vou deixar também o Carnaval, também. Já usei aqui no canal, vocês sabem. Eu também amo o Carnaval, porque ele também é um caixa um pouquinho aberto, do jeito que eu gosto. Tá, gente? O Carnaval aí, ele é maravilhoso. Vou deixar também, gente, esse daqui, ó. O Musa. Vou deixar aqui do lado para vocês verem. Também é uma bio, tá, gente? Vou deixar esse Iná, tá? Aqui também para vocês verem, ó. O Iná. Tá? Também muito bom. Vou deixar esse Laís aqui para vocês também, ver o pacote também, tá? E o bom, gente, que você pode printar e depois procurar saber, tá? Ver mais ou menos cada cabelo que se encaixa mais ou menos com você, tá? O Rainha, gente, eu gosto muito do Rainha, tá? Ele também é um orgânico. Gosto muito dele. Eu acho que hoje em dia tem até bio orgânico dele, tá? Mas eu gosto do Rainha do orgânico, que, ó, dura, tá, ó. O Rainha. E também para quem gosta de um cabelo cacheado, mais curtinho, eu vou deixar essas opções para vocês aqui também, tá? Ó, eu vou deixar essa opção aqui, ó, do Simone. Vou deixar aqui para vocês verem, tá? Do Nenê, ó. Vou deixar aqui para vocês verem. Do Nenê. Vou deixar a opção do Joia, ó. Ó, o Joia. E vou deixar também a opção do Goivo. Inclusive, gente, esse Goivo, ele é maravilhoso. É ótimo para quem gosta de um cabelo que vá durar super. E, tipo assim, é muito fácil de cuidar dele. Gente, eu voltei aqui. Só que vocês estão vendo que eu estou com uma outra blusa, né? Porque eu estava indo gravar o do Liso. Mas, o que eu pensei? Eu não vou... Só como o do Crochet Braid, são poucas as opções que eu coloquei, eu resolvi colocar ele também nesse mesmo vídeo aqui, tá? Então, já não vão ser 20, né? Já vão ser aqui quase 20... 27. Vamos lá. Então, gente, eu vou colocar aqui de cabelos cacheados. Mas, nas opções Crochet Braid, tá? Eu vou deixar aqui para vocês o Mila. Vou deixar aqui para vocês verem, tá? O Mila. Vou deixar o Glamurosa. Ó, aqui a opção para vocês verem. O Agatha. Também é Crochet Braid. Ó. O Viviana. Vou deixar aqui para vocês verem. O Princesa. Sim, gente. Agora, o Princesa também tem na opção Crochet Braid. O Princesa. Tá? O Amorosa. Ó. Aqui, ó. Da opção Crochet Braid. O Katrine. Na opção Crochet Braid. E o Nina Softat. Na opção Crochet Braid. Tá, gente? Então, agora sim, está atualizada essa lista de cabelos cacheados. Tanta opção para todo mundo. Para quem gosta de cabelão. Para quem gosta de cabelo cacheados mais curtinho. E para quem gosta de colocar no Crochet Braid. Então, gente. O que acontece? Eu fiz essa lista aqui para vocês com esses cabelos que eu separei aqui para vocês. Por quê? Porque toda vez que vocês precisarem. Ai, eu quero saber de um cabelo cacheado e coisa e tal. Então, se vocês quiserem saber de cabelos mais aprofundados. De cabelo cacheado. Vocês podem estar olhando aqui no canal. Que também tem muito cabelo cacheado que eu já usei. E aí eu já falei para as experiências. Tá? Mas eu também fiz além do que eu já coloquei aqui no canal. Eu coloquei muitos cabelos novidade. Novidade que se você for olhar aí no mercado. São cabelos novidade no mercado. E que estão super saindo. O pessoal super amando eles. Então, assim. Não são cabelos da antiguidade não. São cabelos atuais. Tá? E que, ó. Com fibras boas que valem a pena. Tá? Então, nenhum cabelo que eu botei para vocês. Ah, de antiguidade. Não. São cabelos da atualidade. Tá? E que vale a pena você investir. Tá? Muito, ó. Show de bola. E outra coisa, gente. É. Vou fazer a lista. Tá? De cabelos liso. Porque eu sei que o pessoal também gosta de cabelo liso. Vou fazer a lista do cabelo liso. Vou fazer, né. O vídeo do cabelo liso. Do ondulado. Tá? Cabelos que é liso que você me indica, Carol. Vou fazer para vocês. Cabelos é ondulado que você me indica, Carol. Vou fazer para vocês, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Desse vídeo. Já printa aí um cabelo que você gostou. Já vai lá. Ó. Bota. Fica maravilhosa. Ó. Um beijo. Que Deus abençoe vocês. A vida de vocês. A casa de vocês. E nos proteja de todo o mal, gente. Fica com Deus. Fica com Deus.